A praia é grande agora Olha essa monta, isso aqui pessoal Nós vamos tudo aqui, olha os carros ali na praia Olha isso aqui Cuidado pessoal, se protege Olha, muita água Muita água Olha os carros, os carros foram parar dentro da praia Gente, infelizmente essa aqui, esse é o jeito que nós estamos encontrando O Morro do Borel A parte de baixo do Morro do Borel Que cedeu completamente Tem muita gente aqui ainda soterrada As pessoas estão aqui desesperadas Atrás dos seus parentes, dos seus familiares Um perigo gigantesco por conta dos fios É uma cena assim, desesperadora, lamentável Realmente muito perigosa E aí 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 E aí